Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek do Investimentos Tais. Bom, com essa última alta do Bitcoin, 93% das carteiras de Bitcoin estão no lucro. Isso é bem interessante porque aquelas pessoas que compraram o Bitcoin na sua alta histórica em 2017 estão quase retornando o seu investimento todo. Isso também se dá pela alta do dólar, é claro. Se a gente for pensar aqui no Brasil, o dólar subiu bastante também de 2017 para cá, ele mudou muito o seu preço e por isso que a gente tem o Bitcoin a 11 mil dólares no momento que eu estou gravando este vídeo e o dólar está muito maior e isso traz o valor dele para a real próximo da sua alta histórica. Então a gente não está muito distante da sua alta histórica no momento aqui no Brasil. É claro que fora do Brasil, se a gente for converter para o dólar, está um pouquinho mais longe porque a alta histórica foi 20 mil dólares e agora, no momento que eu estou gravando este vídeo, ele está cotado a 11 mil dólares e 300, beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre isso neste vídeo, uma matéria do portal Kriptonizando, bem interessante, que mostra para trazer tranquilidade para aquelas pessoas. Viu como o Bitcoin chegou na sua alta histórica e já 93% de todas as carteiras de Bitcoin que estão roldando já estão no lucro, beleza? Mas antes eu já queria convidar vocês para se inscrever aqui no nosso canal, vídeo todos os dias. É muito importante que você que está assistindo o vídeo também não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o YouTube a entender que o nosso vídeo tem sido útil para vocês e recomendar para mais pessoas, beleza? Também eu queria chamar vocês para conhecer o canal Kriptonikos Brasil, é este canal que está aqui, o link dele está na descrição, então clique lá, dá uma passadinha lá no canal dele, conteúdo bem bacana também, faz toda a diferença você ficar bem informado sobre o mercado de criptomoedas, beleza? Após a recente alta do preço do Bitcoin com a criptomoeda, finalmente ultrapassando a marca de 11 mil dólares, outra vez 93% dos endereços da carteira com moeda estão no lucro. As informações foram divulgadas pela Glassnode, empresa de pesquisa e análise de dados em blockchain, em relatório publicado na última terça-feira, no dia 28 de julho. Atualmente quase 93% do suplemento circulante do Bitcoin está em estado de lucro, o nível mais alto em mais de um ano, escreveu a empresa no Twitter. O Bitcoin chegou a 11 mil dólares na última segunda-feira, no dia 27, registrando o maior preço desde dezembro de 2019, numa disparada de 9,5%. O fato ocorreu apenas um dia após a moeda ultrapassar novamente a casa dos 10 mil dólares. A criptomoeda cotada a 56.985 reais no momento da redação, que foi na sexta-feira, finalmente se recuperou do colapso do mercado do dia 12 de março, devido ao pânico generalizado da pandemia, apontou a Glassnode. Com isso foi revertida a tendência de preço realizado do ativo, que chegou a cair 50% do seu valor em somente um dia, no mês de março. De acordo com a Glassnode, a pontuação GNI do Bitcoin, um agregado de métricas e fatores de mercado na rede, alcançou um de seus pontos mais alto em 2020, após o preço da moeda ficar acima dos 10 mil dólares. Sendo assim, a empresa de análise conclui que o criptoativo está se aprofundando no regime de alta. Então a gente tem um sentimento muito positivo, é claro que tudo pode mudar, o mercado ainda é muito manipulado por grandes baleias. No momento que eu estou gravando este vídeo, o Bitcoin está bem estabilizado na região dos 11.200 dólares. Vamos acompanhar para ver qual será o próximo passo do Bitcoin. Deixa aqui nos comentários se você já conseguiu reaver o seu prejuízo, se você comprou próximo do topo histórico em 2017, 2018 ou 2019 também, se você já está no lucro também, a sua carteira está no positivo, sua carteira de hold é claro, se você faz trade aí já é outra história. Mas deixa aqui nos comentários para a gente saber. Eu lembro em 2019, 2018, 2019, o Bitcoin chegou a retornar na casa dos 13 mil reais, muitas compras que eu tinha feito na região de 25 mil, 30 mil, estava muito no prejuízo, como eu sempre falo, eu sou holder no mercado, e agora eu já estou com quase 100% do valor de lucro novamente. Então é bem interessante o tempo, ele vem provando que o Bitcoin tem sido um ativo muito bom para você preservar o seu valor perante o real, que está tendo uma desvalorização recorde também no Brasil, beleza? Então, deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos, vou responder todos, e em breve a gente também vai começar a fazer vídeos, perguntas e respostas também, porque tem muitas pessoas com várias dúvidas no mercado, e a intenção é sempre ajudar, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre quando a gente trazer vídeos novos aqui no nosso canal, beleza? Então é isso, até a próxima, fui!